Blockchain, Bitcoin, pool de mineração, criptomoedas... São tantos termos que às vezes a gente esquece o significado e o que eles representam, não é mesmo? Cada um deles são estritamente importantes, que você saiba, para que se você quiser fazer qualquer tipo de transação e operação no mercado de criptomoedas. A partir de agora nós estaremos disponibilizando um conteúdo feito com muito carinho, para ajudar e facilitar você ter acesso a todo esse mercado e conseguir então participar da 4ª Revolução Industrial Informativa. Vamos começar pela mãe de todas, Blockchain. O que significa, o que ela representa, o que ela exerce, o que ela realmente faz. Para que você entenda, Blockchain é um gigantesco banco de dados, que é potencializado e somado por servidores em todo o mundo. A sua tecnologia é fundamental e ela está por trás de todas as criptomoedas. Tanto é que é pela Blockchain que as criptomoedas existem. Se a Blockchain não existisse, as criptomoedas logo não existiriam. Diferentemente de todos os setores de armazenamento de dados que nós conhecemos, que são centralizados, Blockchain é descentralizado. Isso permite uma facilitação de acesso e uma maior segurança para todos e absolutamente todos os seus acessantes e usuários. A forma mais fácil de visualizar a funcionabilidade da Blockchain é você entender que ela funciona através de uma cadeia de nós, onde cada um desses nós é uma máquina, ou seja, um servidor em algum lugar do mundo que autentica, que aprova toda e qualquer operação que seja feita dentro da própria Blockchain. Ou seja, ela não precisa de um sistema centralizado para aprovar as suas operações e para autenticar as suas operações. Não, ela é totalmente descentralizada no sentido de que qualquer computador, ou seja, qualquer servidor em qualquer lugar do mundo que esteja linkado à Blockchain é possível autenticar e aprovar a operação que, por exemplo, eu faço. Eu não preciso e não dependo de um sistema centralizado ou de um banco central, por exemplo, para autenticar as minhas operações. Isso me dá muito mais agilidade, isso nos traz menos custo e isso nos traz ainda mais segurança, porque não precisamos depender de um terceiro. Não, nós dependemos apenas única, exclusivamente de nós mesmos. Antes nós fazíamos transações trinárias, ou seja, nós precisamos para enviar dinheiro daqui, por exemplo, Brasil para Estados Unidos, eu preciso de um intermediador, eu preciso, por exemplo, de um banco para intermediar essa operação. Ao passo de que com a Blockchain isso não é mais necessário, eu posso simplesmente enviar o valor que eu bem quiser daqui do Brasil para os Estados Unidos, descontando, obviamente, algumas taxas de acordo com a operação e o montante que eu quero movimentar. A partir daí, a cadeia de blocos é responsável por autenticar a minha operação e por validar a minha operação. E a partir daí, o valor enviado é recebido na outra ponta. E aí E aí E aí E aí